Amei Quando ela foi embora O meu coração chorou Chorou, chorou, chorou De amor Ciúmes agora destroem Meu coração adolescente É triste ver quem eu amo Em braços diferentes O coração mudar Não sofre melancolia Se eu fosse igual Hoje não sofreria Quando ela foi embora O meu coração chorou Chorou, chorou, chorou De amor 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 De amor